Onde o céu andei, me pedi do paguei, longe, longe do meu salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue perdeu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, hoje um dia eu vi, meus pecados castigam em Jesus. Foi ali pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegre em sua luz. Eu ouvi a falar, dessa graça sem paz, que no céu trouxe o nosso Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigam em Jesus. Foi ali pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegre em sua luz. Mais um dia sem ti, meu pecado bebi, sobre minha espada bralei. Abraçado, fugir, em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, hoje um dia eu vi, meus pecados castigam em Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Foi ali pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegre em sua luz. De novo, então, este meu coração, conhecendo o exército, a dor que levou meu Jesus, a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados achinando em Jesus. Foi ali pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegrei sua luz.